E nós vamos começando mais um Cine Bobagens e Videotapas, hoje com a volta do Chicão aqui conosco, não é mesmo? Demorou, hein, velho? É que ele anda viajando muito, né, Chicão? Muitas mulheres, muitos afazeres, não é mesmo? Fechando seus contratos por aí, não tem tempo. Milionários, bilionários. Não tem tempo pra estar aqui conosco. Não tem tempo, não tem tempo. Falar de cinema é só um hobby, né? É, só um hobby, é necessidade. É necessidade, é um hobby, sabe? Bom, vamos lá então, afinal de contas nós separamos um tema aqui pra nós conversarmos sobre um filme que ele só vai estar chegando no mês de fevereiro do ano que vem, 2016, que é o Nascido Para Lutar. Já teve o Para Matar, agora é para lutar, né, Chicão? É, e o título geral é Creed, né, cara? É, exatamente. E eu acho que vai ser um filme bem daquele estilo rock balboa, né, que dá pra continuidade, né, cara? Eu acho que vai ser um bom filme, porque não são ruins os filmes do rock, cara. Agora acabou o vídeo, então, chega. Chegou, então, vamos embora. É, acabou. Mas é um bom filme, gente, é só isso. Ele já falou tudo, né? Mas é um bom filme, acabou, precisa amar, agora obtemos aí. Bom, mas brincadeira à parte, quem não acompanhou a sinopse aí, né, a gente vai estar deixando a sinopse aqui na descrição, inclusive, é um filme que traz nada mais que nada menos que o filho do Apolo, do Trinador, né, que foi o grande rival, né, um dos grandes rivais no Apolo, desculpa, no Rock 1 e 2, e depois do Apolo ter morrido lá contra, na luta lá contra o... O Ivan Drago. Exatamente, na luta contra o Ivan Drago. Então, de repente, surge aí o Michael B. Jordan, né, que é o tocho humano, tão criticado, tocho humano, né, e agora vem aí na pele do filho do Apolo, do Trinador. A única coisa que eu tenho um pouco de medo nesse filme, Chegou, é que, pô, tudo bem, o pessoal pode falar que são tendências e tudo mais, mas dá pra nós sentirmos aí que o cara, ele vem meio que numa pegada de bad boy. E os filmes do Rock, realmente, que nós tínhamos nos anos 80, não tem nada a ver com isso, era coisa de macho mesmo, não é mesmo? É, não tinha aquela coisa de ser, é, como assim, o Rock não era um cara mau, né, ele era um cara mau orientado, mas não era uma pessoa má, né. O próprio Apolo. O próprio Apolo, né, não era assim, né, agora essa pegada do bad boy deve ser pela trama dele ser esse tipo meio revoltado. Hoje é tendência nos Estados Unidos, na verdade. É, tem aquela coisa meio de hip-hop, cara. É, os caras foram na trilha sonora. É, põe aquela coisa lá. É, é aquela coisa, cara, tendência, entende? Ele poderia ser o quê? Poderia ser um roqueiro, né, cara, ou poderia ser um cara que só queria seguir a carreira, mas não. É pra dar aquela tendência pra ter a trilha sonora, porque... Inclusive, na verdade... A molecada segue muito pra essa coisa. Na verdade, a grande pegada do Rock é que todo mundo, na época, se sentia muito próximo ao personagem dele, afinal de contas, porque ele era aquele cara desarrumadão, que não cortava o cabelo, fedia chulé. E também... É, e tava falando vida da galera. E tinha uma coisa, o que era legal no personagem do Rock é que era um cara simplório, né, velho? Exatamente. Ele era mal orientado. Ele lutava por dinheiro, né, aquelas possilgas lá. Depois ia trabalhar de cobrador, de mafioso, né, cara? Mas ele não era um cara bad boy, no sentido da palavra. Agora o cara que vai fazer o Creed aí, o Michael B. Jordan, não pelo ator, mas pela proposta, a gente já vê que o cara, ele vem todo arrumadinho, camisetinha de marca, perfumado, catando a mulherada. É, o Apolo deixou... Dá a entender que o Apolo deixou uma boa herança pra eles, né? Por isso que ele tava preso. Ele tava preso. Deixou uma boa herança e tal. Mas talvez aquela coisa de ser revoltadinho, porque foi criado sem o pai, porque o pai morreu, não fizeram porra nenhuma, prendeu o cara. E cresceu, aí agora eu quero ser boxeador. Rock Balboa chega pra salvar o moleque das drogas, da cadeia. O pai me fez umas porradas nele de verdade, que a gente viu no trailer, né? Chega pra sair da cadeia e tal, né, cara? Então, isso é isso. Ah, meu amigo, vou ter que ajudar ele, o meu filho lá, né? O filho do Apolo, vou ter que ajudar, né? Aquela coisa lá. Como tá acontecendo com muitos filmes, nós temos que sobreviver com o título. É. Com o ícone que se tornou-se Rock Balboa. E eu espero que esse Creed, nascido para lutar, não seja a mesma coisa. Ó, a gente vai tentar ressuscitar o ícone Rock Balboa pra gente dar uma ênfase a esse personagem. Tomara que a gente tenha uma história boa, pelo menos, aceitável. É, tudo que você vê que o Rock 6, né? Vamos falar, o Rock 6, tinha que parar ali e não fazer mais nada. Por quê? Porque foi legal a ideia de trazer o Rock pra ele terminar a carreira dele no ringue. Porque no 5, ele terminou a carreira dele brigando na rua. Ridículo aquilo, né? Não, fizeram ele como o dono de um restaurante, um cara que tem uma vida modesta, vamos dizer assim, um pequeno empresário, que volta pra terminar o que ele gostaria de terminar, terminar a carreira no ringue, né? E tinha que acabar ali, é o legal. O Rock perdeu a luta, mas, né, mostrou que o cara é fodão e tal, se despediu. Puta, que filme legal, cara, bacana. Acabou, fim de papo. Fim de papo. Agora, não, vamos pegar o filho do Apolo e o Rock vai treinar. Vamos foder o Rock, coitado, porque ele vai ficar doente. A gente vai ver o cara... Isso se ele não morrer, né? É, que nem o Mickey, né? É, porque já tem uma ênfase ali no treino, que a gente vê que ele tá no hospital tomando soro e tal. Agora acabou, morreu o Rock Balboa. Não, ele só vai voltar se for lá no Walking Dead. Não, não, é foda, cara, porque não precisar fazer o filme do Creed, né? Do filho do Apolo, pra chegar lá e mostrar a decadência total do Rock Balboa. Besteira. Pô, seis, ele terminou. Ô, legal, na glória. Mas já que... Já que é pra fazer uma pegada assim, eu teria um ator melhor pra sugerir que tenha mais essa pegada, que é o Jamie Foxx. O cara que fez o Django Livre. Sim, sim, sim. Que tem mais aquela cara de leidão malandrão, tal, o cara da periferia mesmo, tal, o cara que tá ali realmente pra tá, né? Porque o Michael B. Jordan, ele é muito garotinho, ele é muito neném pra fazer esse tipo de coisa. Eu acho que ele não era nem nascido, na verdade, o ator, quando o Apolo morreu lá no... É. Eu acho que esse cara não era nem nascido. Eu acho que o Jamie Foxx estaria na idade. Exatamente, na idade e a pegada, né? Você viu? Podia colocar o cara que nem eram os caras na época, né? O cabelão Black Power e tal, saindo da cadeia lá. O que foi, mano? Qual que é a sua? Ou então, cara, fazer assim como ele... Ele já estivesse seguindo a carreira do pai, mas ele não estivesse indo tão bem, né? Uma carreira muito modesta, sendo criticado. Aí o Rock chega, tipo assim, vou levantar a carreira dele aí. Exatamente. Já mais velho tudo, mas no final da carreira, né? Do filho do Rock, dá aquela levantada. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Na verdade, eu ia chutar o pau da barraca se eu fosse fazer um filme desse daí, já que a proposta é o Creed, né? A descendência, na verdade, do Apolo no treinador. Sabe o que eu faria? Não o filho do Apolo. Eu faria a filha do Apolo no treinador. Vou ficar mais interessante. E lutando MMA, que é a pegada do momento agora, né? Sim, podia ser treinador. Desafiando, adivinha quem? Ah, o Ronda 11, né, cara? Porra, esse é um bueta-filme. Mas se for pra bater, podia ser a Bete Correia todo mundo. Sim, também. A Bete Correia, dá. Isso aí, né? Pra massacrar. Pô, você já pensou no filme Tocando Valência Capopozuda? Pelo amor de Deus, cara. Não, 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 certo, cara. Não, ia ser um tema interessante também, cara. Não, é verdade, porque a pegada é agora, né, cara? E qual é o cara que não gosta de ver duas mulheres se pegando? Duas mulheres se saindo na treta? Não é verdade? Pô, e vamos falar a verdade. Ia fazer um sucesso tão bom quanto foi Menino de Ouro, né? Exatamente. A diferença é que essa ia se dar bem, ia ganhar no final, né? Ou não, você poderia ter abrido umas sequências, como foi Rock 1 e 2, né? Que teve um empate técnico na primeira, né? Já que os caras tão querendo empurrar a ronda de qualquer jeito pra dentro do cinema, né? Com umas participações, como você falou aí do cara aí que fez o Ivan Drago, por exemplo, né? Porra, eu acho que daria um bueta num filme, é que os caras tão faltando. Tá vendo como tá faltando imaginação? Agora, se fizerem isso... A gente quer... Olha, vocês tão vendo aqui a data que foi gravada esse vídeo, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, eu vou querer os royalties. Mas, enfim, vamos ver o que a gente espera do filme, né? Exatamente. Nascido para lutar. Título em português em fevereiro de 2016 no cinema. Vamos ver porrada novamente aí. É isso aí. Chicão, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Volte sempre. Claro, estamos aí. E com certeza aí as fãs vão deixar todos os comentários aí pro Chicão, né? Deixe mesmo. Sempre com o seu penteado muito elegante. Sim. Né, conosco. O príncipe do charque. Exatamente. E outra coisa, hein? Não deixem de deixar seus comentários, como eu disse ainda há pouco. Curtir o vídeo e fazer o que mesmo? Se inscrever, seus cornos. Inscreva-se no canal, não esqueça. E só um recadinho. Pra quem acompanha o meu canal, logo, logo eu tô voltando. É, exatamente. Vou afastar, mas logo, logo eu tô voltando. Perguntar do Ofeite. Se inscreve lá também. Galera, um abraço. Em breve terá muito mais Chicão aqui no Cinebobagens. E videotapas. Até lá. Até lá.